Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou super feliz com essa aula de hoje, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura digital na nossa aula de artes. E a gente trouxe para vocês uma coisa bem legal que aconteceu aqui no Recife, que foi a OBR, que foi a Olimpíada Brasileira de Robótica. Quase que não sai! E aqui comigo no chat temos a professora Eli. Seja bem-vinda, professora Eli! Obrigada, professora Sinara. Estava conversando aqui com os nossos estudantes, que ficassem ligadinhos, que a aula hoje está imperdível. Está muito especial, gente! E também a gente tem aqui o nosso intérprete maravilhoso, o Crisma. Seja muito bem-vindo! E, gente, essa aula a gente fez com todo carinho para vocês. A gente gravou lá na Escola Municipal da Mangabeira. Tem vários colegas de vocês, várias escolas participantes, muitos professores. A gente já queria agradecer a todo mundo que se disponibilizou a participar das gravações. E foi muito legal! Então, eu quero que vocês aproveitem, escutem tudo, vejam tudo o que aconteceu e se interesse cada vez mais pelo mundo da robótica. Então, o vídeo está maravilhoso! E qualquer coisa, vai falando aí com a gente no chat, tá bom? Olha só, gente! O que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver um pouquinho sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica que aconteceu na Escola Municipal da Mangabeira. Vamos conferir? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tudo bom! Qual é o teu nome? Albérico Fernando. Qual é o teu? Milena Vitória. E o seu? Ana da Milha. E qual é a escola de vocês? Doutor Rodolfo Araliano. Ah! E a sua? A minha amiga é a cadeira. E a sua? Maria Sampaio. Ah! Vocês são de duas escolas diferentes. E o que é que vocês estão fazendo aqui hoje? A gente está fazendo um programador como acender os LEDs. Primeiramente, a gente pega esses botões, a gente conecta aqui com essas perninhas aqui, depois a gente pega o LED, coloca por aqui e pega o resistor e coloca na parte positiva aqui junto também com a linha da perninha aqui do botão. Aí quando a gente faz isso, a gente pega os fios, assim, o Arduino, aí a gente conecta aqui, por aqui. Então agora é só ligar quando a gente aperta o botão. Muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. E como foi que vocês vieram parar aqui na oficina? A gente veio porque o nosso professor, o Pedro, ele está fazendo as olimpíadas, está participando. Está participando. Está participando. Ah, e vocês se interessaram e vieram para cá hoje participar? Isso. E vocês estão gostando de fazer isso aqui? Não, mas. Aprenderam bastante? Sim. E vão indicar para os próximos colegas, né? Para vocês virem também participar, né? Ah, está certo. Muito obrigada. Bom trabalho que eu já vi que o instrutor já passou mais coisa para vocês fazerem, né? Sim. Arrasem aí, tá? Bom, gente, agora eu estou aqui. Eu vou conversar um pouquinho com o instrutor sobre a oficina que eles estão aqui fazendo com os estudantes. Tudo bom, professor? Tudo bom. Então, diz a gente qual é seu nome primeiro, né, gente? Meu nome é Davidson. E qual é a oficina que vocês estão fazendo aqui com os estudantes? Isso. Essa parte aqui a gente está fazendo a oficina em Arduino. Porque na robótica ela tem duas linhas, que são a Lego e a Arduino. A gente está fazendo essa parte de Arduino com eles, onde eles estão tendo os primeiros contatos em programação e eletrônica. Muito bom. E como é que está a participação dos estudantes? Eles estão gostando? Maravilha. Eles estão amando, né? Muitos deles nunca tiveram contato com nenhuma parte de eletrônica. De acender um LED, de acender um botão, né? Então, eles estão tendo esse primeiro contato. Então, eles ficam maravilhados com essa parte tecnológica que a gente está apresentando aqui para eles. E só uma dúvida final. Quando termina a oficina, eles querem ir embora? De jeito nenhum. Eles ficam sempre ansiando de mais coisas e mais coisas. E é interessante porque, por se tratar de crianças pequenas, eles são muito inteligentes e muito ágeis. É bastante legal. Muito obrigado, professor, pela sua apresentação aqui. Parabéns pelo trabalho que a gente está vendo. O que os estudantes estão aqui adorando. E sucesso, viu? Obrigado. Então, vamos lá ver mais outras oficinas que está tendo aqui hoje? Vamos lá. Oi, gente. Tudo bom? A gente está aqui agora numa segunda oficina, que é uma oficina de robótica também, mas é com um Lego. E a gente está aqui com o professor que vai explicar um pouquinho mais sobre essa oficina e como foi. Tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Caio. Sou professor da oficina de robótica. A turma hoje foi bem tranquila. Tivemos duas turmas aqui durante o dia do período da tarde. A primeira turma, uma turma mais inicial, não teve contato com robótica. A segunda turma já teve, a turma do Colégio Vasco da Gama. Teve um contato já mais próximo com a robótica. E aqui vieram só fazer a nossa atividade para entender um pouco mais sobre a programação e construção do robô. Ai, que ótimo. E eles gostaram muito da oficina? Demais, demais. A primeira turma, como não teve nenhum contato, gostaram bastante da construção e da programação inicial. E a primeira turma fez apenas a construção, por já terem um contato com programação e construção. Então, foi só a construção da segunda turma. Ai, professor, que maravilha. E só para finalizar, quando termina aqui a oficina? Eles querem ir embora ou eles querem ficar mais um pouquinho? Alguns gostam muito, que querem ficar o máximo que podem. Outros gostam da competição, que é a parte que está lá embaixo na UBR. Ai, que maravilha. Então, muito obrigada, viu, professor Caio. Sucesso aí na sua oficina. Então, gente, vamos conhecer um pouco mais das outras oficinas e depois a gente vai descer lá para ver a competição, tá certo? Música O evento contou com várias oficinas. E uma delas foi essa que a gente está vendo aí, ó. Que os estudantes aprenderam a mexer em impressoras 3D. Música E uma delas foi essa que a gente está vendo. Olá, eu sou o Nau Pessoal. Não sou o bicho e nem sou gente, nem boneco, nem branqueiro. Eu sou o homem de feio. E também não podia deixar de participar de um evento de tecnologia com a Prefeitura do Recife, o nosso querido humanoide, o Nau. Música E olha só quem estava aqui com a gente agora. São os responsáveis que estavam ali com o Nau. Eles vão se apresentar aqui e vão falar um pouquinho da experiência deles. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sou Everton e foi uma experiência muito boa trazer o RoboNau para as crianças para aprender mais um pouco sobre a robótica e querer se desenvolver nessa área da tecnologia que cresce cada vez mais. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Também sou estagiário de robótica, tá? E é uma experiência fantástica a gente poder agregar tecnologia robótica com a educação, né? E passar um pouquinho, gerar conteúdo, né? Tecnologia, como Everton disse. Uma área que está em expansão. Então é muito enriquecedor para os dois lados, né? Gerar conteúdo, gerar tecnologia e conhecimento e fazer agregar tecnologia com a educação. Eu acho que é fantástico. É verdade. E a gente viu que os pequenininhos, como a gente diz, que era a turma do terceiro ano, ficaram super empolgados, né? Dançaram, pularam e já queriam interagir com o Nau, não é verdade? Então, para vocês, pessoalmente, como é que foi ver eles lá, naquela interação com o Nau? É muito gratificante ver que o trabalho que a gente está fazendo está sendo retribuído com a felicidade das crianças e ver que eles gostam bastante e que talvez eles futuramente vão para a área que eu trabalho atualmente. E para você, como é que foi? Faço as mesmas palavras e acho que não tem coisa melhor e mais sincera do que o sorriso de uma criança, né? Então, quando a gente consegue tirar o sorriso de uma criança e fazer ao mesmo tempo com que ela aprenda, eu acho que é dever cumprir, missão cumprida e foi muito prazeroso. É verdade, meninas. Muito obrigada pela participação. Os estudantes adoraram o que a gente viu lá, eles pulando, eles dançando e que continuem assim, né? Com o trabalho de vocês. Parabéns, viu? Exato. Obrigado. Bom, gente, agora a gente tem aqui uma presença super especial, que é uma das coordenadoras do evento, que é a Sueli. Tudo bom, Sueli? Oi, tudo bem, pessoal. Que maravilha estar aqui nesse momento. Bom, Sueli, eu queria que você apresentasse aqui para os nossos estudantes da EMAD, como é que está sendo o evento, como é que está a participação dos estudantes, que eles estão muito curiosos e querem saber de tudo. Ok. Gente, a organização desse evento é mais um momento de pura alegria, porque a Prefeitura do Recife já participa da Olimpíada Brasileira de Robótica desde 2014. Então, organizar esse evento é um prazer inenarrável. E trazer para nossos estudantes o conhecimento da robótica, articular com eles essa possibilidade de ter programação, design, construção de robôs. Para que isso melhore o desenvolvimento nas disciplinas escolares, isso não tem preço. E fora a riqueza que um evento como esse traz, de integração, de harmonia, de coleguismo mesmo. São meninos que se juntam para compartilhar a festa da alegria, a festa do conhecimento. É a Robótica. Gente, agora a gente está aqui com a equipe que já participou daqui do evento. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Bom, então elas vão se apresentar, tá? Você é a? Juliana Nicole. Juliana Letícia. E Luana Vitória. E qual é a escola das moças? A arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira. Olha, parabéns. E qual é a turma de vocês? Oitavo ano. Ah, todas a mesma turma? Sim. E como foi participar hoje aqui do evento? Nervosismo, né? Porque sempre tem aquela pressão, mas foi muito boa. A gente fez muitas amizades, conhecimentos também, experiências. Mesmo se a gente não passar, a gente já vai ter outras experiências, próximas competições. E você, como é que foi? Uma experiência muito boa, porque eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Quando eu entrei aqui, de tanta pressão de emoção em cima de mim, eu comecei a chorar, não me aguentei. Foi uma emoção muito feliz, porque eu nunca tinha vivido isso, não. O ano é vazio muito grande, porque quando eu cheguei aqui eu comecei a chorar. Mas quando eu vi ali que o robô estava ganhando, uma experiência muito grande, porque foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. Oi, gente. Eu estou aqui com a equipe Dominique Lego, que estava aqui com o Arduino, foi isso mesmo? Foi. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Então eu vou pedir para eles se apresentarem. Você é o? Pedro. Sérgio. Arthur. E qual é a escola que vocês estão? É Pedro Augusto. Pedro Augusto. Pedro Augusto também. E a turma é a mesma? Não. Qual é a sua turma? Nono B. Nono A. Nono B também. Ah, que maravilha. E como foi apresentar hoje aqui o robô que vocês construíram? É meio diferente do que a gente esperava. Tipo, eu posso dizer assim, só no treino não tem essa emoção toda. E para você, como é que foi? Para mim foi um pouco diferente do que a gente tinha planejado. O treino realmente foi totalmente diferente, mas apesar que é uma experiência única, que a gente está aqui presente, apesar da gente não ter se classificado, mas gostei muito de ter aqui, ter tido a diferença de só treinar, de ter realmente participando, de estar presente na euforia, no calor. Ai, que maravilha. E para você? Como é que foi? Foi uma sensação única de poder aprender mais, ter mais conhecimentos. Também foi difícil, aquele momento que ficou tenso, querendo que alguma coisa acesse, mas de vez em quando não dava, mas no geral foi gratificante. Boa tarde, professor. Tudo bem? Eu queria que você se apresentasse para os nossos estudantes e falasse um pouquinho de como é que foi o evento hoje. Boa tarde, meu nome é Antônio, eu sou professor, sou um dos coordenadores de robótica. O evento de hoje foi muito bom, nós pudemos ver nossos meninos competindo, se divertindo também e mostrando o que aprenderam com robótica. Então é muito bom ver essa alegria, ver essa animação dos nossos meninos. Tudo bom, e olha só, continuando as minhas entrevistas aqui e apresentando o evento para vocês, eu vou trazer um técnico aqui muito especial para a gente lá do CETEC. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Silvestre, eu tenho 21 anos de idade, sou ex-aluno da rede, estudei no colégio municipal Pedro Augusto e participei dos torneios de robótica. Daí conquistei títulos, cresci na robótica e hoje estou como técnico das equipes que aqui estão no campeonato. Eu sou na Idja, da equipe de robótica, da coordenação de robótica do CETEC e a gente está trazendo uma equipe de Arduino para um evento que é basicamente de Lego. Eu creio que é a única equipe que fez o robô em Arduino. Então é a equipe nova, teve só dois meses de treino eventuais e eles estavam muito animados, querendo participar, com aquela vontade de querer ganhar, de participar. Bom, eu estou aqui com a professora multiplicadora e ela vai se apresentar e contar um pouquinho do trabalho que ela está fazendo aqui nesse evento maravilhoso. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos. O meu nome é professora Belkis, multiplicadora da Utec Largo Dom Luiz. Eu estou aqui acompanhando duas turmas que estão disputando. As Poderosas, que é pela Utec Largo Dom Luiz e a Amobótica, que é pela escola Alexandre Muniz. Ai, que maravilha! E como foi essa formação dessas equipes, professora? O que foi que esses estudantes tiveram que fazer para formar essas equipes? A diferença dessa equipe é que ela é formada só por meninas empoderadas. No início elas estavam um pouquinho emocionadas de estar realizando esse sonho, mas estão muito empolgadas e estão no terceiro lugar. Olha que maravilha, né? Vamos ver se elas vão conseguir, né? Vamos torcer aqui para as empoderadas possuírem. As poderosas. As poderosas, né? E a Amobótica. Pronto, professora. Parabéns pelo seu trabalho. Continue sempre com essas equipes maravilhosas que a gente vai gravar elas ali e vai mostrar para os nossos estudantes. Viu, professora? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Sou ultima. Pronto, professora. Ah, gente, esse evento foi muito legal, hein? Sabe o que é mais legal sobre esse evento? Ele acontece todo ano. Você se interessou, você gosta de robótica, gosta de tecnologia, quer participar? Conversa aí com seus professores, para eles poderem estar em contato com o pessoal de robótica aqui do CETEC. Porque quem sabe eles fazem um clube de robótica aí na sua escola. Olha só que legal. Mas, infelizmente, o nosso vídeo acabou, professora Eli. Olha só. Foi tão bom que passou rápido. Eu perguntei aqui no chat quem gostava de robótica e se o Nau já tinha ido visitar a sua escola. A Ana e o Lucas disseram que sim, estavam gostando muito. E você? Depois você responde aí. Se o Nau já visitou a sua escola? É verdade, gente. O Nau, nosso companheiro aqui, o nosso humanoide, ele sempre está presente. E a gente vai se despedindo e vai ficando para a próxima aula. E tem aula do quinto ano, tá? Então fica aí, ó. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. E aí 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 E aí